Um trecho de terra numa rua do bairro Shangri-La em Sertãozinho causa transtornos e vira depósito de lixo. Moradores não sabem o motivo da falta de pavimentação e pedem que a área seja melhor aproveitada. É um pedaço que remete ao passado, uma estradinha de terra no meio do ambiente atual. Em Sertãozinho, parte da rua Antônio Bombonati é asfaltada e o restante não. É um trecho de aproximadamente um quarteirão e os moradores dizem não saber o motivo da falta de pavimentação. Faz quatro anos que eu moro aqui, sempre falaram o que ia fazer, prometeram e agora, últimas eleições, vieram, prometeram também e não fizeram nada. Faça chuva ou faça sol, o problema existe. É terra vermelha sujando tudo ou a poeira que prejudica a saúde. Estar situada ao lado do prédio da Guarda Civil Municipal não impede o descarte irregular de lixo e entulho na área. Recentemente, incêndios foram registrados. E a soma de todos esses motivos fez o senhor José mudar o ponto da banca de legumes. Eu ia ao CEASA, buscava as coisas, eles punhavam aí, daí meia hora estava marrom as coisas. E qual que era a explicação para o cliente? Fazer o que, né? Comoda, carro passa, levanta poeira, não dá para ter casa limpa aqui do lado. A expectativa dos moradores do bairro Xangri lá fica frustrada. Já foram feitos diversos contatos com o setor responsável da prefeitura, mas até agora nenhum comprometimento em asfaltar. Além de ficar desse jeito, ainda para você ver, ainda vem, descarta entulho ainda. Numa área que não é para jogar entulho, vem material, estudo, agora já está jogando mais na esquina, está difícil para a gente que mora aqui do lado. O diretor de planejamento urbano esclarece o impasse. A área é particular, pertence à Irmandade de Misericórdia de Sertãozinho, a Santa Casa. É um investimento muito pequeno, cerca de 80 mil reais. Já houve até uma determinação do prefeito autorizando que a gente fizesse esse trecho de pavimento. Mas exatamente o que está impossibilitando a rapidez agora de executar isso já a curto prazo, é a gente ainda não ter conseguido a posse, mesmo mediante ato de decreto de desapropriação da área. Uma licitação para pavimentação de trechos avulsos em ruas da cidade foi feita em 2012. E a área em questão não pôde ser executada pelo processo tramitar na Justiça. Reconhecendo que o problema tem sido levado a sério pela administração, o diretor aponta uma saída emergencial. O que a gente poderia fazer ali, me parece que o pessoal tem reclamado a questão de barro, essas coisas, é tentar jogar um BGS, uma pedra para melhorar, para manter o local longe de barro, né? Que acho que até os moradores vizinhos devem sofrer com esse transtorno, né? O que vocês gostariam que fosse aqui esse pedaço? Ah, se asfaltar para a gente, fazer uma área verde com uma academia ao ar livre aqui seria bom, porque é do lado da guarda municipal, bastante segurança, né? Thaís Mantuani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. E agora, ao vivo, a repórter Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís? Fosse com a chuva da última noite e o pessoal por lá não deve estar muito contente com a terra, né? E eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Adelino Fontana Jr., que é arquiteto e urbanista. O trecho de terra com trânsito de veículos por lá em Sertãozinho gera transtorno para a população. Qual seria, então, uma primeira atitude a ser tomada, principalmente pelo poder público? Boa tarde. Boa tarde, Fosse. Boa tarde, telespectadores. Veja só, toda situação complicada para a população, a prefeitura tem que procurar tomar uma atitude no sentido de resolver esse problema, né? Então, assim, é procurar entender o que está acontecendo, como que está acontecendo, para tentar achar uma solução. Então, essa é a principal atitude que a prefeitura tem que tomar em relação àquele lugar lá, né? A área acumula muito lixo, tem entulho por lá também e é particular. Isso não tira a responsabilidade da prefeitura em fazer uma limpeza e fiscalizar? É, veja só, área particular, a prefeitura, ela não tem como gerir sobre a área particular. Mas, quando é uma situação como essa, que causa um incômodo e já existe um uso pela população da área para passar veículo, para transitar, Então, sim, aí sim a prefeitura, ela precisa tomar alguma atitude no sentido de resolver um problema que esteja acontecendo no local. E, no caso, é uma estrada de terra, né? Uma rua de terra. Então, ela precisa fazer alguma coisa nesse sentido, né? E o processo para a apropriação da área pela prefeitura já tramita na justiça? Enquanto isso, as famílias que moram por perto têm que esperar? É, veja só, teria que, para uma solução definitiva, sim, mas uma solução paliativa, não. Isso poderia ser tomado, como já há um processo em andamento de desapropriação da área, a prefeitura poderia tomar algumas atitudes que fossem paliativas, né? No sentido de resolver o problema momentaneamente. E situações como essas são comuns, assim, de haver um terreno em que a prefeitura deixa determinada área sem pavimentação e aí de forma, tipo, proposital mesmo? Olha, não é comum, né? A maioria dos nossos municípios aqui na nossa região, eles não têm muito problema com relação à infraestrutura urbana, né? Não é muito comum acontecer isso, mas o que o poder público tem que fazer, ele tem que resolver o problema da melhor forma possível e da forma que há naquele momento, entendeu? Então, para isso, a prefeitura tem que tomar uma atitude nesse sentido. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto para falar sobre a manhã movimentada no âmbito político e também policial aqui em Ribeirão. Darcy Vera, Luquezzi Jr. e outros nomes da política voltam para a cadeia. Pulse. Até já, Thaís.